É engraçado quando a gente tem filho que eles puxam a gente para o presente, né? A gente não tem muita escolha, eles querem você ali, naquele momento. Que demais. Então, você... Eu estava conversando hoje com o Fih, ele estava... A gente estava falando, ele falou, Mô, e aí? Preparou algo especial, assim, para o podcast? E foi a primeira vez que eu fiquei mais tranquila, sabe? A semana toda, assim, fiquei pensando e eu cheguei a uma conclusão até. E aí, falei com ele, eu falei, amor, eu sempre fui ansiosa na minha vida. Sempre. E eu nunca me detectei ansiosa. As pessoas falavam assim, mas você é ansiosa? Eu, não. Você é ansiosa? Não. E eu realmente não achava que era. E eu acho que o problema maior da ansiedade é que ela vem disfarçada de tantas coisas que a gente, às vezes, não entende que a gente é ansiosa, assim. Eu comia, beliscava o dia inteiro. Eu ficava super estressada com as crianças. Do nada, eu gritava. Do nada, perdi o humor. E isso é ansiedade. A gente está querendo resolver as coisas. A gente está querendo passar por cima de um processo. Então, a gente fica com falta de paciência. A gente fica com vontade de comer o tempo todo. A gente fica e a gente não percebe isso. Essas coisas vão mascarando. A gente acha que a gente está com... Ah, não. Eu estou com gula. Não, não é gula. É ansiedade. Ah, não. Eu estou com um problema ali. Não, pode ser o problema, mas você vai ter que esperar. É por causa da sua ansiedade que você está com esse desespero, sabe? Então, eu percebi isso essa semana da minha vida, sabe? Eu consegui detectar isso. E eu estou vivendo, assim, uma fase tão preenchida por Deus, principalmente com o nosso podcast, assim. Eu acho que foi um presente na minha vida, sabe? O nosso podcast. E me lembrou uma música do Marcos Almeida que até falei para o Fih que ele escreve... Eu espero em ti, embora sem saber, como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. E é exatamente isso, sabe? Hoje, assim, a gente tem algumas coisas para resolver e eu falo, Senhor, eu fiz a minha parte e eu tenho certeza que o Senhor está cuidando da minha vida. E eu entrego nas tuas mãos. Porque eu não quero ficar ansiosa por isso, eu não quero deixar de aproveitar o presente por isso. E ele fala isso na Bíblia, né? Ele mostra isso para a gente, assim. Eu peguei um provérbio 12 e 25 que fala... Ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E quando você reflete nisso, você começa a vivenciar, né? Essas experiências de o que te traz a memória, o que te traz a memória pai, sabe? O que te alegra. Então, é descansar. Hoje, assim, eu acho que antigamente eu pensava, ah, eu não tenho escolha. E aquilo me gerava mais ansiedade. E hoje, é uma escolha. É uma escolha. Entregar nas mãos de Deus é uma escolha. E é uma escolha a cada momento da nossa vida. Porque a gente brinca, eu e o Fico, a gente tem que tomar a decisão o dia inteiro. O dia inteiro. É, tipo assim, acordou. O que que Vicente vai comer? O que que Maria vai comer? O que que Joaquim vai comer? O que que a gente vai tomar de café da manhã? Depois. Qual uniforme eles vão? Como vão para a escola? Não, não, não. Depois. E aí, você vai... Uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. E... Se você não estiver no presente, é mais no presente.